Me disseram que ele agora está com o outro Um carro preto vê-la cidade a rodar Mesmo o carro dos dois passaram a um a outro Bebendo juntos para me levar em bar Meu Deus, sempre diga que isso é mentira Se for verdade, esquece de ver qual é a razão Ele entrou naquele mal-te encantado Olhos em ela, ferindo o meu coração Para o preto, fiz-me lá por que razão Fiz-te o meu coração, sei o meu ovo vai Para o preto, este é o teu amor maldito Ao ver que a minha alma grita Este prêmio vai matar Opa!